Oi, bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da Comunidade 10 horas e 50 minutos. Quem tá ligado comigo aí, levanta a mão. Ah, gato, eu pensei que tu ia levantar essa mão, gato. Tá como o City, gato? Tá como o City? Levanta outro braço. E essa camisa baby look, eu tô vendo tua barriga aqui? O cara levanta os dois braços e a gente aparece na beira da barriga aqui, né? Bom dia, bom dia você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste. Bom dia você da Zona Norte. Alô, região metropolitana. Bom dia, bom dia você que tá ligado conosco pelas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Facebook, dá aquela curtida. Vai lá no nosso Instagram, arroba o programa agora, dá aquela seguida que a gente tá aqui conectado com você também pelas nossas redes sociais, onde você acompanha as promoções, os bastidores do programa agora. E acompanha, claro, mandando seu beijo, mandando seu oi, mandando seu recado, que a gente tá aqui esperando por você. Um grande beijo pro interior. E hoje eu mandei beijo pra região metropolitana do estado, que recebe o sinal da TV em tempo. Quero mandar um beijo também pra maturar no canal 10. Tu me deixa muito no vazio, olha, Ricardo. Apuí no canal 12. Barcelos, canal 17. Todos vocês que estão ligados com a gente aqui no nosso interior do estado, nosso estado do Amazonas. Um grande beijo pra todos vocês, acompanhando a nossa programação. Ele não gosta de amaturar, né? É por isso que ele nunca dá salva de palmas a amaturar. Aplausos. A amaturar. Por favor, fica ligado você que tem do outro lado. Um grande beijo. E olha, participa com a gente também pelo 99421 7147. Esse é o nosso WhatsApp. É por esse número que você manda seu vídeo, manda sua foto. Participa conosco do nosso programa da comunidade, faz perguntas. Fica ligado você que tem do outro lado também pelo nosso WhatsApp, tá? E sabe por onde que você também fica ligado nas notícias, nas informações? Pelo nosso jornal. Olha aqui, olha. Olha aqui o nosso em tempo. Você que tá aí do outro lado, ó. Só 50 centavos. Vamos achar aqui pra gatinho, né? Só 50 centavos e você fica com todas as informações sobre política, economia, tudo que tá acontecendo na cidade, cultura, polícia, tudo isso. E a gente tem esse destaque, que é destaque também no nosso programa da comunidade de hoje, que é a questão dos traficantes. Sobe só um pouquinho o Gato Júnior aqui, ó. Você tá acompanhando, ó. Traficantes são feridos em troca de tiros com policiais militares. Esse é um destaque que a gente vai trazer pra você, que foi lá da Zona Sul, onde uma denúncia anônima acabou levando policiais militares até o beco da bomba. E teve troca... Eles foram recebidos a tiros. Um dos bandidos, um dos criminosos, acabou sendo alvejado com o tiro, recebeu atendimento. Dois foram presos e um outro caiu lá no Ingarapé, que tem nas proximidades, e segue desaparecido. Todas essas notícias você acompanha no nosso Agora, do nosso Agora, que é junto com o nosso Em Tempo aqui, ó. Todas as informações, e você cobra só por 50 centavos. Ano de grandes histórias. Vamos falar de cinema, então, já que a gente tá aqui, de filmes. Olha aqui, ó. Você encontra também no nosso jornal. Olha aqui, olha. A notícia do Brasil e do mundo todo. Aqui. Aqui. Viu? Filmes, séries, tudo que você tá precisando pra poder se divertir no domingo. Porque de segunda a sábado você só estuda e trabalha, né? No domingo é que você assiste TV, né? Só que não. Sei que só que não. Quer ser... Né? Você quer ficar muito bem informado, tá aqui o nosso jornal. Todos os Estados paga benefícios pra policiais civis e militares. Olha aqui, ó. Tá? Tudo isso você encontra por 50 centavos apenas. E tem também material escolar aqui, ó. Que o Nilza tá chamando até. Nilza falou já... Olha só o que é uma mãe. O que é uma mãe de três filhas. Né? São três, né, Nilza? Desde a hora que eu comecei a falar de jornal, a Nilza tá falando, olha, tem material escolar também aí embaixo. Eu falei da polícia, falei, olha o material escolar aí embaixo. Eu falei não sei o que. Olha o material, gente. Olha o material escolar, né? Que eu tenho que comprar material escolar pra três meninas lá em casa. Imagina, três meninas têm que comprar a mochila do jeito que elas querem, né? O estojinho, né? Porque não tem mais lancheira. Já são todas adultas. Já são todas adultas, né, Nilza? Todas grandes. Não tem mais lancheira. Mas tem mochila e o estojinho também combinando, né? Fica ligado que eu tô sabendo. E sabe onde você obtém também informações da nossa rede aqui? Você acompanha também o nosso portal em tempo, www.tempo.com.br. É a nossa plataforma digital onde você obtém todas as notícias que acontecem também a tempo e a hora. E sabe qual é a coisa boa que a gente tem pra trazer pra você? Vamos pro nosso minuto do nosso portal em tempo lá, da redação do nosso portal, onde as notícias também chegam e trazem pra gente, de lá eles trazem as notícias do Brasil e do mundo pra gente, pra saber o que tá acontecendo, o que tá bombando na internet, tudo isso, pra você que tá conectado conosco aqui no Agora. Fala aí, redação. Bom dia. O governo do Amazonas finalmente liberou o recurso para o Carnaval 2018. As escolas do Grupo Especial vão receber 99 mil reais de ajuda. Já as outras do Grupo A, B e C também vão receber esse recurso. Ao todo, são mais de 4 milhões de reais. É muita grana, hein? Isso sem contar o dinheiro que a Prefeitura vai repassar. E atenção, você concurseiro. Se encerra na próxima segunda-feira, dia 15, as inscrições para o Superior Tribunal Militar. São 42 vagas para todo o Brasil e tem uma aqui para o Amazonas. Sabe o que é o melhor? O salário. 11 mil reais para nível superior e 6 para nível médio. Então vai lá no cesto.unb.br e faz a sua inscrição. A prova é dia 4 de março. E você conhece o cantor Nunes Filho e a música Estou Subindo Pelas Paredes? Não? Então escuta aí. Estou subindo pelas paredes. Com você estou... A música ganhou uma nova roupagem feita pela cantora amazonense Márcia Novo e um videoclipo muito bacana. E o resultado disso tudo foi que o canal Bis escolheu ele para entrar na programação. Quer ver o videoclipo completo? Então entra lá no entempo.com.br que a gente colocou ele na íntegra para vocês. Aproveita e dá uma passadinha nas nossas redes sociais no arroba Em Tempo Oficial. É isso. Até a próxima. Nunes! Eu te adoro, Nunes! Eu acho que você é a expressão da nossa cultura. Um grande beijo para Nunes Filho, que sempre traz para a gente a nossa agendinha do fim de semana. Nunes, estamos aqui à sua disposição. Muito obrigada à equipe lá do Portal Em Tempo que trouxe as últimas notícias. Márcia Azevedo que está aqui fazendo os destaques do que é notícia na nossa internet, as nossas cibernotícias. Muito obrigada, viu, Márcia? Obrigada para todo mundo que sempre fica antenado conosco e deixa a gente também muito mais antenado. Agora você quer ganhar prêmios? Quer ganhar presente? Quem que não quer ganhar presente? Eu quero ganhar presente. De vez em quando eu ganho o presente da Geane. Tudo bom, Geane? Linda essa camisa. Adorei, viu? Obrigada. Tá linda. Como é que estão as coisas? Como é que foi aí o fim de semana? Ah, foi ótimo. Tudo ótimo. Muita novidade na loja, como sempre, né? Maquiagem. Quem não gosta de novidades da maquiagem? Quais são as novidades do Importadora 3 Elefantes? Olha, são paletas de sombra agora para o carnaval. Quem quer um carnaval bem colorido, a gente tem as sombras bem coloridas, cores quentes. Nilza, já estava de olho nessa daqui, dizendo, olha essa daí linda. Pois é. Para carnaval, para quem gosta. É, exatamente. Quem quer, assim, um mais neutro, nude, também tem. Quem quer com brilho, quem quer mate, opaco. E aí, a novidade é que a gente vai voltar à promoção, o telespectador do programa agora, só é chegar lá, dizer que é telespectador e ganha 10% de desconto na sua conta. 10% e qualquer uma das duas lojas? Qualquer uma das duas lojas. Nós temos duas lojas agora, tem no Centro e no Vieira Alves, tá? Onde você obtém aí toda essa maquiagem, das melhores marcas em maquiagem, de você encontrar na importadora 3 Elefantes, para a capital e para o interior do estado. Atenção, você que está recebendo o sinal da TV em tempo aí no interior do estado, pode encomendar pelo WhatsApp que você está acompanhando na sua tela, 99340-5625. Fala com a Jeane, que a Jeane viabiliza a entrega da maquiagem aí no interior do estado. É, ninguém tem que passar perreio, né? Só passa perreio quem quer, né? Só passa perreio no interior e aqui na capital, quem quer. Quem não quer, encomenda logo a sua maquiagem, vira revendedora da importadora 3 Elefantes, está aí o telefone no vídeo. As lojas ficam, dá o endereço das duas lojas. Guilherme Moreira, 118 Centro e Avenida Rio Mar, 429 Vieira Alves e Mal. Vieira Alves e Mal, para você ficar muito por dentro da maquiagem. E nós temos o kit do Agora Premiado de hoje. É daquele jeito que você já sabe. Liga 3307-3950, não diga alô, diga a importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Fica legal. O quê? Repita! Está disfarçando, viu, Ricardo? Pensa que eu não estou te vendo, hein? Estou só te manjando, viu, Ricardo? Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Jeane, daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá? Então você que tem do outro lado acompanhando o programa, está acompanhando as imagens da importadora 3 Elefantes lá no Vieira Alves Mall. E tem também a loja lá na Guilherme Moreira. Então fica ligado no centro da cidade. Tem as duas lojas para você, para atender todas as zonas da cidade. Zona central vai lá para Guilherme Moreira. Zona centro-sul vai aqui no Vieira Alves. Então fica esperto você aqui do outro lado, porque o que não falta é maquiagem bonita. E o up, o último grito da moda em maquiagem, lá na importadora 3 Elefantes. Vamos conferir os destaques do nosso programa de hoje? Está preparado para a gente trazer aí o que é notícia na cidade? Trazer o que é destaque hoje no programa? Polícia apresenta suspeito de ter matado a idosa Yolanda Seabra no dia 22 de dezembro de 2017. Está aí o cabra. Uma senhora de 84 anos. Ele entrou na casa dessa senhora por volta do meio dia e estrangulou a senhora Yolanda Seabra só para roubar o televisor. A gente vai ouvir o que a delegacia especializada em roubos curtos e defraudações apurou, quais foram os motivos, por que ele roubou a televisão e por que ele entrou para a gente poder trazer essas notícias. Mas isso aqui já é uma boa notícia para a gente que está recebendo aqui a prestação de contas da déficit e principalmente para a sociedade ver que tem lei dos homens. Sim, a justiça dos homens existe e funciona. Tem a justiça de Deus que é soberana, suprema, mas a dos homens também está aqui para poder cobrar os crimes praticados aqui nessa cidade. A gente vai trazer para vocês os detalhes daqui a pouquinho. E ainda, paralisação de rodoviários e motoristas, rodoviários, motoristas e cobradores da Líder Transporte paralisam atividades por duas horas e já trazem um prejuízo para 20 mil usuários. 20 mil pessoas não conseguiram chegar aos trabalhos, as diaristas não conseguiram chegar até as casas, os comerciantes, né? Todo mundo se atrasou hoje lá na Zona Norte com cerca de 22 linhas interrompidas na Zona Norte da cidade. Alegação, atraso de salário. O gerente da Líder nega. A gente vai ouvir direitinho essas histórias com a nossa equipe de reportagem. Vamos trazer para você também 11 quilos de maconha do tipo skunk que são apreendidos em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. São policiais de delegacia do narcotráfico, tá? De combate ao narcotráfico que acabou apreendendo esses 11 quilos. Estava numa mala, ninguém foi preso. Mas, para chegar à propriedade dessa droga, é fácil. Eles vão achar, sempre acham. A polícia é certeira. E quando o bandido acha que está indo lá na frente, olha para trás e não vê ninguém, é porque a polícia já está lá na frente dele. É por isso que não está vendo ninguém atrás dele. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho. Tem também, ainda por causa de tráfico de drogas, um tiroteio na Zona Sul. Polícia é recebida. Há tiros de fuzil no beco da bomba. Dois bandidos foram presos. Um foi baleado e o outro está desaparecido. A gente vai trazer para você destaque. Daqui a pouquinho, saber direitinho como é que aconteceu isso. Foi uma denúncia anônima. A polícia que sempre vai lá de encontro à criminalidade, para combater a criminalidade e correndo risco de vida. Você já pensou? É por isso que eu respeito essa corporação, viu? Respeito cada um de vocês, viu? Porque eu sei que trabalho não é fácil, não. Vamos trazer a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia vem do Parque das Nações. Moradores reclamam da falta de infraestrutura. Várias ruas estão com buracos. Eu acho que é só buraco, né? A gente não pode mais nem chamar de rua. Não passa mais nada aí, viu, minha gente? Só passa água, animal, inseto, né? Que falta de infraestrutura, viu? Isso aqui é falta de dignidade. Vou dizer para vocês uma coisa. As pessoas pagam impostos. Elas merecem morar num local decente, com saneamento básico, né? Com toda aquela infraestrutura prometida pelo Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado Democrático de Direito. Eu não estou falando só do Estado do Amazonas. Eu estou falando de um local organizado, onde a gente paga impostos e tem que morar com dignidade. É destaque que a gente vai trazer para você. Liga, participa, manda mensagem pelo nosso WhatsApp. Liga para o nosso telefone e faz a sua pergunta. O programa da comunidade desta terça-feira já começou. Começa aqui o nosso programa da comunidade trazendo uma situação lamentável. um vídeo que mostra o momento em que o assaltante chega até um posto de gasolina na Zona Oeste, na madrugada de sexta-feira. Foi ali por volta das duas horas da madrugada. Ele rouba clientes e funcionários, extremamente truculento, violento. Olha só, olha só aí o que a gente está vendo, completamente fora. Olha aí, chegou a chutar, deu coronhada nos funcionários, chutou os clientes, jogou todo mundo no chão. Olha só que cabra violenta. Você está acompanhando imagens aí, olha o cachorrinho. Até o cachorrinho, coitado, está na confusão. Olha lá, chutando o cliente. Que situação. Isso aí foi um posto de gasolina no dia 5 de janeiro, ali na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, no Santo Antônio. A polícia está investigando o caso para tentar identificar esse bandido. Olha só, isso para mim é loucura de droga sim, viu? A Nisa está dizendo que estava muito... Estava mesmo, até que se alguém concorda comigo. Olha só o que ele faz, olha. Olha que violência, que agressividade. Por volta das 2 horas da madrugada, uma violência, pegou o celular do funcionário, chutou o cliente, uma agressividade, loucura na cabeça dessa pessoa, viu? Agora, tem como identificar? Tem. Mesmo se a gente perceber que o rosto dele, claramente, por causa das imagens que estão aí em preto e branco, que a gente vê de cima, né? Não tem nenhuma imagem que consiga identificar exatamente a cabeça. Olha só o que ele faz com o funcionário. É uma humilhação, né? É uma humilhação. É por isso que, às vezes, a pessoa pega e não justifica, obviamente, quem sou favorável aos direitos humanos. Inclusive, sou exaustivamente criticada aí nas redes sociais por causa disso. Mas é por isso que, quando a população pega, fica aborrecida, né? E dá ali. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Você trabalhar, juntar seu dinheiro, pagar o celular, às vezes, ali parcelado, para vir um macho, se achar no direito de levar a sua propriedade, dá em todo mundo, até em todo mundo, desse jeito, com truculência, com violência, pessoa doente. Tenho certeza que deve estar sob efeito de drogas, com toda certeza, mas tá aí. Quem souber o paradeiro, quem identificou essa pessoa e souber onde essa pessoa se encontra, denuncie pelo 181. Lembrando que o 181 é um número onde você não precisa se identificar. O número da polícia é uma denúncia anônima. Lembrando você, que tem do outro lado, que você pode denunciar se você sabe quem é essa pessoa. Porque, às vezes, quem convive, consegue identificar pelos trejeitos, pela forma de andar, pela expressão do corpo ali, sabe quem é a pessoa. Quem não conhece, não convive, não tem como identificar. Mas quem é vizinho, quem já sabe que ele é uma pessoa agressiva, cometeu qualquer tipo de agressividade, até mesmo com a família, porque a gente, assim, tem a natureza agressiva, então também é agressivo com todo mundo. Com o vizinho, com a família, denuncie pelo 181. E olha só, gente, que a gente vai trazer para você 20 mil usuários do transporte público da Zona Norte foram prejudicados com a primeira paralisação de 2018. Uma paralisação da empresa Líder, depois que membros do sindicato, dos rodoviários, impediram a saída dos ônibus da garagem. Cerca de 77 ônibus. O Juscelio Paiva foi lá cedo conferir as informações e é ele que traz a tela para a gente. Juscelio. 20 mil pessoas que dependem do transporte público na Zona Norte de Manaus, especificamente dos ônibus da Líder, foram prejudicados na madrugada e nas primeiras horas da manhã desta terça-feira aqui na capital. Isso porque os 77 ônibus da Líder permaneceram aqui na garagem na Zona Norte da capital, das 4 até as 6 e 15 da manhã aqui na garagem, depois que os membros do sindicato dos rodoviários, eles fecharam aqui os portões e impediram a saída dos funcionários motoristas e cobradores. Segundo o sindicato, a paralisação foi por conta aí de salários atrasados, do ticket, alimentação e das mais condições de trabalho. Porém, nós estamos aqui com o gerente de transportes da Líder, o Ramerson Brandão, e ele diz que não foi bem isso. Então, Ramerson, eu queria que você explicasse qual foi o real motivo aí dessa paralisação que o sindicato dos rodoviários alegaram na manhã desta terça-feira. Bom dia a todos aí. Eles fomos pegos mais uma vez, surpreendidos de surpresa, né? Até porque eu quero salientar aqui que nossos pagamentos estão todos em dia, os vencimentos, estão todos em dia, quanto a sexta básica, décimo terceiro, férias, estão todos em dia. O vencimento do pagamento é o quinto dia útil, vai sair agora, tá? Estava programado, foi comunicado, estava tudo certo. Não tinha nenhum motivo para que houvesse essa paralisação. E mais uma vez, nessa linha, estamos que é o maior prejudicado, a empresa, e também o maior prejudicado de todos, quem é? A população, né? Que deixa de ser atendida aí. Deixamos de atender agora, nesse horário de quatro às seis da manhã, mais de 22 mil pessoas deixaram aí de ser atendidas. Aí nós vamos lá, pessoa que tinha uma consulta marcada lá, para ir no médico, né? Pessoa que está indo para o trabalho, deixaram de ser atendida nessa manhã. Por um ato, podemos dizer assim, de irresponsabilidade, porque você sabe que se for haver uma greve, está dentro da Constituição, está tudo certo. Mas ele tem que vir aqui antes, comunicar, procurar a imprensa, comunicar, entendeu? Para que todo mundo se prepare, a pessoa arranjar um meio de ela se locomover até o trabalho dela. E foi o que não aconteceu. A gente foi pego de surpresa, como já falei aqui. Muito obrigado ao Ramerson pelo esclarecimento. Márcia, os membros do sindicato dos rodoviários informaram que os ônibus saíram por volta das seis e quinze, que eles negociaram com os membros da empresa também, e houve uma negociação aí por conta das alegações deles. Eu volto com você aí ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Vamos ser exatos. O quinto dia útil foi ontem. Então, está atrasado o salário deles. Se eles estão, fizeram, primeiro não fizeram greve, fizeram uma paralisação de alerta. Então, greve, isso não é greve, tá? Segundo, se ontem foi o quinto dia útil, e a CLT determina que o pagamento do salário tem que ser feito até o quinto dia útil, ontem foi o quinto dia útil, então hoje o salário está atrasado, sim. Só para deixar claro aí, para também não tirar a razão de motoristas e cobradores, que é uma categoria já castigada. Nos últimos anos que a gente vem discutindo aqui a situação dos motoristas e dos cobradores de ônibus, com relação ao não depósito dos direitos trabalhistas, não paga o FGTS, não recolhe o INSS, é uma confusão danada que eles vêm enfrentando. Obviamente que se as empresas estão regulares, ninguém tem que falar nada, e se paralisou, aí comunica as empresas também, tem suas formas de comunicar os órgãos para também verificar se cabe alguma punição para os servidores, para os funcionários. Agora, se ele vem para cá dizendo que está em dia e não está atrasado, está, porque ontem que foi o quinto dia útil, né? Então, eles não fizeram greve, fizeram uma paralisação de duas horas de alerta. Obviamente, a população sempre fica prejudicada com essa situação dos motoristas e cobradores, mas eles são funcionários e precisam ter os seus direitos atendidos. 11 horas e 11 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade por falar em direitos atendidos. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a defensora pública Melissa Credi, que vai falar sobre direitos e vai falar também sobre o concurso da Defensoria Pública que está aberta. A Defensoria que esse ano aí, no finalzinho do ano passado agora, até o dia 15 de 16 de janeiro, trouxe aí uma série de oportunidades de emprego e oportunidades de trabalho para quem está sem trabalho, né Melissa? Exatamente. Bom dia, Márcia. Feliz Ano Novo, queridos telespectadores. Começamos 2018 com boas novas, né? Boas notícias, né? Uma boa colinha, uma nova colinha. Colinha é esta que eu vi ontem no meu... Ela manda para mim no WhatsApp. Assunto de amanhã. Só isso, Márcia. Quando eu olho e falo, valei meu Cristo. E aí, como é que está o concurso? Vamos lá. O concurso para servidor já foi encerrado, né? Previsei para 2 de fevereiro, se eu não me engano, né? A execução das provas. Isso, 2 de fevereiro e 2 de março será dos defensores públicos. O nosso concurso para novos defensores públicos, as inscrições irão até o dia 16 de janeiro, como a Márcia já mencionou. São 25 vagas, tá? E eu tenho ouvido de algumas pessoas uma certa preocupação. Ah, eu não vou passar, eu não estou estudando há muito tempo, eu não tenho muita prática, não vai dar para mim. Gente, prestem atenção. No concurso anterior, nós tivemos uma expectativa de 30 vagas, mais 118 colegas que foram classificados, foram nomeados. Então, assim, estude, faça sua inscrição, arrisque, porque o que é a sorte? A sorte é a preparação aliada à oportunidade. Então, se der essa oportunidade em 2018, participando desse concurso. Então, no concurso passado, foram só 30 vagas e 118 foram chamados. Porque nós tínhamos uma lista, né? Uma demanda, né? Exatamente. Todos foram nomeados? Quase todos. Quase todos. Agora, a gente viu aí, na última vez que você veio aqui conversar conosco, inclusive o Tadeu de Souza, lá de Parintins, mandou uma foto de vocês dois, que inaugurou lá um núcleo, né? Lá em Parintins, para atender ali o pessoal de Barreirinha, o pessoal ali do interior do estado, ali nas proximidades. Como é que está esse trabalho da efessoria já para esse interior do estado? São os nossos polos do interior, né? Nós já inauguramos, como você bem mencionou, o de Parintins, né? E o próximo, que a gente já tem em planejamento, é o de Itacoatiara, que eu espero, numa próxima oportunidade, estar publicitando aqui a vocês. Mas a gente tem muitos outros assuntos também a tratar. 2018 está cheio de iniciativa nova e iniciativas que nós implementamos no fim do ano passado que já estão dando muito certo. Lembra do Disque 129, aquele serviço por telefone, que a nossa ideia era diminuir a burocracia, diminuir as filas e personalizar o nosso atendimento? Então, em apenas 4 meses de atendimento, de funcionamento, o Disque 129 atendeu mais de 3.100 pessoas. Foram 3.180 atendimentos. Ou seja, quase 3.200 pessoas deixaram de ir às suas casas e puderam ter o serviço da defensoria. Só no atendimento por telefone foi instruído, indicou qual era o procedimento. E o Disque 129, ele faz o quê? Ele faz o agendamento dos atendimentos do PAC Alvorada, da unidade do PAC Alvorada, e tira as dúvidas de todas as pessoas da cidade que querem saber qual é o seu local de atendimento, que documentos são necessários para exercer uma certa demanda, enfim. Você pode tirar suas dúvidas, saber de tudo sobre a defensoria, simplesmente ligando para o 129, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 2 da tarde. Então, faz esse atendimento sem precisar que a pessoa perca o dinheiro da passagem, porque a gente sabe que é difícil, são pessoas carentes, quem procura a defensoria pública, porque não tem condições nem de pagar o advogado, nem de custear qualquer tipo de valor com o processo, e já tem uma situação financeira bem problemática, né? Então, esse 129 ainda está funcionando. Não, não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. 24 horas por dia, 7 dias... Não, 24 horas não, né? Não, não, de 8 às 2 da tarde, segunda a sexta. E nós temos outros programas, que já tem também há algum tempinho, que continuam a gerar frutos. Um deles é o que é propiciado pela ESUDIPAM, que é a nossa escola superior, e que formou, nesse último ano de 2017, 890 defensores populares. O que é isso? São pessoas que tenham mais de 16 anos de idade, que sejam alfabetizadas, que estejam interessadas em se instruir, em obter educação em direitos, e elas vão ter noções gratuitas de direito constitucional, direito penal, processo penal, direitos humanos. E isso é feito gratuitamente pela nossa escola superior. Olha só que coisa interessante. Para você que já tem aí na veia o direito na veia, já sabe o que quer ser advogado, quer ser defensor, ou quer ser juiz, já pode fazer parte desse... Ter essas ideias de como é que funciona direito constitucional, direito civil, processo civil, todas as matérias, é, doutora Melissa? Todas as matérias. Todas as matérias básicas, né? Você tem noções básicas de direito para que você possa o quê? Para que você possa reproduzir na sua comunidade. Porque o que a gente quer é isso, é propagar a informação. E principalmente dizer para as pessoas o que vocês precisam saber para poder ter direito. Porque a gente sabe que tem o Código de Defesa do Consumidor, que são as relações de consumo que mais ali causam essa dificuldade, nesse lead, né, das pessoas no dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Tem também aqueles direitos que são de pensão alimentícia, né, direitos de você reaver qualquer tipo de valor de alguém que não lhe pagou. Então, tudo isso você consegue saber essas informações para poder fazer suas demandas. São 11 horas e 17 minutos. A gente vai voltar rapidinho só ao assunto do concurso público. Vamos dar o site que o Cristiano Loreiro separou o endereço eletrônico aqui para poder saber quem é formado em direito, que preenche os requisitos, né, do edital que já está publicado na Fundação Carlos Chagas, né? Exatamente. Então, o site é o FCC... Concursosfcc.com.br Concursosfcc.com.br Agora você está vendo aí o site da Defensoria Pública, que você também acompanha as informações ali, serviço ao cidadão, né? Está aí o de concurso público, até o dia 16 de janeiro, às 2 da tarde, né? A inscrição é até as... Até as... De 8 às 14, de 8 às 2. Dado o recado, você que tem do outro lado sabe que pode se inscrever na FCC para poder concorrer ao concurso de defensor público. Lembrando que, como a doutora Melissa Credi disse, se você não está estudando, mesmo assim, tem um mês aí, dá uma calibrada aí no estudo. Tem dois meses, né? Porque é só dia 2 de março. A gente tem que falar sobre esse assunto também. Fala aí o assunto. Então. É uma piada. Continuando o empreendedorismo social, a gente tem que falar sobre esse projeto de lei que está sendo... Ah, sim! É, deflagrado pela Defensoria Especializada de Ações Coletivas. Meu querido colega Carlos Alberto Almeida Filho, ele teve essa ideia, né? Se a gente não pode implementar uma política pública favorável à sociedade por meio de uma ação judicial, por que a gente não pode usar de uma outra tática? E essa tática que ele encontrou é o projeto de lei que cria o quê? Tarifas diferenciadas de cobrança de esgoto. Em uma pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa, nós chegamos aos seguintes resultados, Márcia. 200 mil pessoas não têm água encanada em suas casas e apenas 10% de esgotamento sanitário existe em nossa cidade. Só que o que acontece? Todos pagam por tarifa de esgoto. Todos pagam. Isso é justo? Não, não é justo. Então, esse projeto de lei, ele cria tarifas diferenciadas para o pagamento dessa taxa de esgoto. 100% quem pagaria? As indústrias. 80% quem pagaria? Os endereços comerciais. 50% pagariam os endereços residenciais. E apenas 20%, 20% seriam pagos pelas residências que são beneficiadas pela tarifa social. Você trata aí as pessoas como elas necessitam. Já precisam ser tratadas. Existe um posicionamento, só para a gente encerrar, dos nossos superiores tribunais, que isso já foi caso de escutão. Mas cadê? Prova que está tratada essa água, que tem realmente esse tratamento? E se eu não me engano, os nossos superiores tribunais já entenderam que não tem como você delimitar com quanto foi tratado. Se tem pouco tratado, já tem que se cobrar a taxa de esgoto. Então, eu tenho a impressão que criar essas faixas é muito mais justo realmente para todo mundo que está com a colaboração da tarifa de esgoto ali. Exatamente. Só que para que isso seja implementado, nós precisamos de, no mínimo, 12.500 assinaturas. Onde que assina? Você pode procurar qualquer unidade da Defensoria e se você tem alguma dúvida, qual a unidade mais próxima, você pode ligar para o 129 ou buscar também as informações no nosso site. www.defensoria.am.def.br Então, já sabe você aí do outro lado, quem está indignado com essa cobrança de esgoto que todo mundo paga e tem gente que não tem nem água encanada em casa, já sabe onde reclamar. Obrigada, doutora Melissa. Muito obrigada. Mel, a gente no final perde a linha, né? Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 20 minutos. Essa foi a doutora Melissa Credi, defessora pública, conversou conosco hoje sobre o concurso da Defensoria e outros direitos que você aí de casa tem e principalmente sobre a assinatura desse projeto de lei para criar faixas de cobrança da tarifa de esgoto. Vamos lá, são 11h20, agora quem traz o recado para a gente na tela é o Valdir, do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia. Estamos de volta para falar do Hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por 100 reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético, passei dois meses sem tomar o Hipermeno, ela não regulava. Depois que eu passei a tomar o Hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, aí aliviou. Isso é Hipermeno, é resultado garantido. Por que o Hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Hipermeno agora na promoção. Dois frascos por 100 reais. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir! Olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a retomada da Justiça Federal ontem do cadastramento biométrico dos eleitores da capital e do interior do Estado. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações para você. Não sai daí, não. Não sai daí, não.